Na voz, Marquinhos Lima E na batida é o Romário Reggaeton E vem com nós E ela passou na favela de shortinho bem curtinho Kiko do carai carinho Kiko do carai carinho Postou foto no Facebook e na legenda Timorinho Kiko do carai carinho Kiko do carai carinho Ela nasceu linda, cresceu abusada Hoje ela tá sendo o terror da jacalcada Ela é paniquete, é tudo de bom Tira sua brava com o escrito e dá a mão Eita carai, Kikozinha linda Dentro da favela ela é chamada de fozinha Boa fozinha, Kiko do carai carinho Ela passou na favela de shortinho bem curtinho Kiko do carai carinho Kiko do carai carinho Postou foto no Facebook e na legenda Timorinho Kiko do carai carinho 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 Kiko do carai carinho